Graça e paz, amém? Glória a Deus, é um prazer muito grande estar aqui novamente Felipe é um amigo, a Bruna e o Bruno são muito especiais para mim Eu tenho o privilégio de ter bons relacionamentos Eu preciso que você abra a sua Bíblia Eu quero tratar de um assunto que talvez seja uma das maiores dores Que o ser humano muitas vezes tem que enfrentar Quando a Bruna me disse que este era um culto de agradecimento Um culto onde o propósito é agradecer a Deus pelo seu ministério E aproveitar para lançar duas músicas Uma das coisas que mais me impressiona é a gratidão São pessoas que sabem reconhecer O que foi feito por ela São pessoas que são capazes de se posicionar De uma forma honrada, mesmo depois De não estar mais dependendo Ou de ter alcançado aquilo que almejava Quando nós olhamos para o Novo Testamento Nos deparamos com a procura de Jesus Por dez leprosos Eles precisam da mesma coisa Estão todos na mesma situação Jesus cura os dez leprosos Mas apenas um leproso retorna Apenas um dos dez volta até Jesus Para mostrar o que tinha acontecido Para dizer que havia respeitado o processo Cujo qual Jesus o orientou Vá a caminho, mostra ao sacerdote Faça todo o rito Cumpra E depois ele retorna Com gratidão E Jesus pergunta Onde estão os outros? Eu não fiz apenas por você É lógico que Jesus não estava Querendo ser ovacionado naquele momento Me parece que o propósito era nos instruir Como nós deveríamos Aprender a lidar com a ingratidão Com as pessoas Que vão fazer de contas Que não precisaram de nós Que conquistaram tudo sozinho Que foi por seu próprio mérito E não que não haja mérito Mas muito mais do que mérito humano É a graça e a misericórdia de Deus E hoje eu estou aqui Para fazer parte deste momento de gratidão Da Bruna E do Bruno Então eu quero ler com vocês Uma história Rapidinha Eu falei disso aqui da outra vez Porque tenho falado muito Sobre oportunidade Primeiro livro do profeta Samuel Capítulo 1 Verso 1 Diz assim Houve um homem em Ramataim Zofim Da região montanhosa de Efraim Cujo nome era Eucana Filho de Jeroão Filho de Eliú Filho de Tou Filho de Zuf Efraimita Eucana tinha duas mulheres Uma se chamava Ana E a outra Se chamava Penina Penina tinha filhos Ana porém Não os tinha Quando nós ouvimos o início desse texto Provavelmente imaginamos Que vamos ouvir Mais uma história de um homem Como Noé Como Abraão Como Isaac Como Jacó Como Davi Como Salomão E tantos outros Só que apesar Da história iniciar Narrando A história De Eucana Ela vai se concentrar Em duas mulheres Uma oportunidade Que é oferecida Para duas mulheres E nós vamos ver Rapidamente O desfecho Dessa história E como Ana se comportou O texto diz Que Eucana Tinha duas esposas Ana Sua primeira mulher A mulher cuja qual Eucana se encantou A mulher que ele amava Mas depois De se casar com Ana Passado um período De tempo Eucana descobre Que Ana É estéreo Ela não pode Dar a ele Filhos Então Eucana Traz Para seu relacionamento Para sua família A outra esposa Isso lhe era permitido Pela lei Aliás Ele poderia até Devolver Ana A seus pais Só porque ela não Engravidava Mas por amar Ana Eucana retém Consigo Ana Mas traz Penina Uma segunda mulher Com o propósito Apenas de gerar filhos No que diz respeito Ao seu coração No que diz respeito Às suas emoções Eucana está Realizado Com Ana Mas ele precisa Muito mais Do que isso Ele precisa De sucessores Então ele traz Penina Que engravida Com muita facilidade Diga-se de passagem Mas que não é A amada A preferida De Eucana Então começa Um litígio Uma briga Uma disputa Entre duas mulheres Uma quer Exatamente O que a outra tem O sonho de Ana É ser mãe O que ela não é O sonho de Penina É ser Amada Pois ela não é Nós muitas vezes Vamos ter que lidar Com as facetas da vida Que não vão Ou não vai nos oferecer Tudo o que queremos E é muito interessante Como nós temos Uma facilidade Muito grande Nos tornarmos ingratos E sentimos Muito mais falta Do que não temos Do que sermos gratos Por aquilo que temos Quando nós vemos A história bíblica Jesus diz Cuidado Aprendam com o exemplo Da mulher De Ló Que olhou para trás E ao olhar para trás Ela paralisa Ela morre Mas hoje me parece Que não precisa Virar tanto a cabeça Para ter a vida paralisada E morrer Não precisa mais Olhar para trás Basta olhar para o lado E ver a casa do vizinho O carro do vizinho A rede social do vizinho Que aliás Nem precisa mais Ser vizinho Pode estar longe E olhar para a vida Dos outros Hoje se tornou Um grande espetáculo Aliás Já não é de hoje Com os reality shows É uma mudança cultural Observar E torcer pelas pessoas Aliás Quem não gostamos Nós colocamos Num paredão Isso é um ambiente De descartar pessoas Às vezes nós não notamos Mas se você não gosta Elimina Hoje você elimina alguém De um reality show Da televisão Amanhã tu elimina a sogra Um cunhado Os bonequinhos Só mudam Mas o modelo mental Continua Mas eu quero me deter aqui Nessa observação Penina Ela Era amada Mas Ou não era amada Mas tinha filhos Ana Não tinha filhos Mas era amada E todas as duas Têm o mesmo marido Todas as duas Têm o mesmo sacerdote Todas as duas Têm o mesmo Deus Quando nós olhamos Para isso Nós vemos que há Uma igualdade Muito grande Entre elas O texto diz Que Eucana Leva sua família Até Siló Onde está a presença De Deus Na arca Da aliança E quem é que vai Para lá Penina e Ana Uma amada Outra com filhos Eucana Leva quantas Das suas esposas Fala assim Duas Fala duas De novo Só para você saber Que a oportunidade É sempre igual Às vezes parece Que há um Um desnivelamento Porque Nós não conseguimos Olhar Um pouco mais atrás A nossa geração Se você acha Que hoje Tem alguém Vivendo melhor Que você Pergunte O que o pai dele Estava fazendo E o seu Quando você achar Que Deus é injusto E talvez Seu estilo de vida Não lhe permita Ser grato Pergunte O que O avô O seu avô Estava fazendo Quando o avô Do outro Estava empreendendo Talvez isso Faça com que Você entenda Que não há Preferidos de Deus Há pessoas Que aprenderam A aproveitar As oportunidades Ah pastor Meu pai Não deixou nada Para Seu pai Não deixou nada Para você Pois é O meu Deixou uma Prostatite Quer trocar? Essa aí é uma opção Só masculina Se você acha Que nada É ruim Quer uma Prostatite Sim Uma inflamação Na pós Quer nada Já está até Com medo do médico Escute só Olha aqui Oportunidades As duas Estão lá E é muito legal Porque a gente Fala muito de Ana O filho de Ana A postura de Ana Porque Ana É a mulher Está joia Mas eu pergunto A você O que fez Ana Se tornar uma vencedora? Deus? Não Ana O Deus que pode Abrir a madre de Ana É o mesmo Que pode Transformar o coração De Eucana Quando Penina Vai para Siló Ela tem a mesma Oportunidade de Ana Quando Penina Vai para Siló Ela pode falar Falar com Deus Todo Poderoso E dizer para Ele Sobre sua dor E chorar na presença Dele E dizer Deus Eu quero ser amada Pelo meu marido Mas ela não faz isso Ela tem a oportunidade De se colocar De uma forma A reverter a sua situação Mas ela não faz Aliás Diga-se de passagem A preocupação dela Não é em ser amada Ela desistiu Me parece disso O que Ana Se concentra agora É fazer com que O que Penina Se concentra agora Perdão É fazer com que Ana não seja mãe Porque preste atenção Eu não sei o que você busca Mas cuidado Para não tomar Posturas erradas E não alcançar E depois de um certo tempo Não faz mais diferença Se você tem ou não Sua preocupação Se foca em Que os outros Não alcancem Não tem mais a ver contigo Tem a ver com o sucesso do outro Aí o sucesso do outro Te irrita O que o outro Alcança Te fere Penina está vivendo isso Uma amargura E ela está onde Encilou Quem é que está lá? Deus Mas sua dor É tão grande Que ela não quer Falar com Deus Para alcançar O que precisa O que ela quer É desconcentrar Ana Para que Ana não alcance Sabe O que me deixa Um pouco triste Nessa história É que primeiro Uma demora A alcançar E segundo A outra nem alcança Ana Vai basicamente Todo ano chorando Para casa E o filho está nascendo Na tenda da penina Ana vai chorando Gente Deixa eu falar uma coisa Para você Eu não quero Por favor Romper com algumas coisas Não Só queria que você avaliasse Há poder na sua palavra Sim ou não? Sim ou não? Sim Está certo E é verdade Cuidado com o que você fala Mas se sua vida Só andasse por palavra Como é que seria do mudo? Então cuidado com o que você tem Por verdade absoluta Pare e pense Você tem que ter cuidado com isso Quando nós olhamos Para esse ambiente O que nós vemos Nós vemos Ana Tendo a mesma oportunidade Que Penino Mas todos os anos Ana volta para casa chorando E Penino acaba ficando grávida Até que me parece que Ana cansou Porque algumas pessoas Cansam e desistem Algumas pessoas Cansam e desanimam Algumas pessoas se cansam E seu coração azeda Mas tem outras pessoas Que se cansam E mudam de postura Tem outras pessoas Que se cansam E resolvem colocar Deus Em primeiro lugar Tem pessoas que Cansam Mas diz Agora eu vou vencer É assim que funciona Um belo dia Ana chega em Siló E quando ela chega Quem é que está lá? Eli O sacerdote sentado Os filhos dele Ófine e Finéas Eucana Penina Está todo mundo lá E Ana chegou Aparentemente está tudo do mesmo jeito Mas Ana mudou sua postura Ela está ali diferente Não é a Ana dos outros anos Deixa eu falar uma coisa com você querido Deus está esperando você mudar de postura Para que ele possa mudar a sua realidade Pare de reclamar do que você está vivendo Por quê? Porque Satanás está preso Deus está no controle E você tem livre-arbítrio Você sabe qual é o problema do livre-arbítrio? Quem administra mal sua vida não gosta Eu nunca vi ninguém orando para Jesus voltar com vida boa Quando você vê alguém falando Jesus, volta logo Anseio pela sua volta Se quiser voltar hoje Estou dentro Vai dar uma olhada Que está sofrendo Porque quem está administrando bem sua vida E aprendeu a escolher Sabe como é que ora? Aí Jesus Vou para o céu, hein Sem pressa Sem Cristo Pode demorar Tem tanta gente para salvar Essa é a oração de quem administra bem sua vida Então a vida é feita de escolhas É meio filosófico Mas a vida é como um eco Se você não gosta do que está ouvindo É só mudar o que você está gritando Entendeu? A sua vida está esperando por uma decisão sua E é isso que Ana faz Ela chegou e ensinou E falou Hoje sou eu e Deus Eu lembro Eu tinha uma agenda Naquela época eu não tinha tecnologia Era um papelzinho Toda a minha agenda estava na desgramada Daquele caderninho Fui com o carro Encaxi e parei Quando eu voltei Cadê o carro? Aquela época o nego estava roubando o carro andando Você estava sem De repente você está na rua O que houve? Roubaram o carro O carro tinha seguro Minha agenda não Estava tudo lá Uma agenda só Fui para o culto Depois de fazer a ocorrência Chateado Confesso você E começou a cantar Eu não queria saber quem estava cantando Se ia pregar Que estava pregando Que sedânio O que estava pregando Eu não estava nem aí Eu fui para lá Para falar com Deus Que sabia onde minha agenda estava Oração inicial O pastor abriu E eu estou lá Senhor Levaram minha agenda Caraca Entendeu? E vamos lá O louvor começou a cantar Poderoso Deus E eu Eu quero minha agenda Eu quero minha agenda Estava tudo concentrado Irmão Tudo era minha agenda Não interessa Eu não sei o que o cara pregou Eu não sei de nada Eu só sei que eu fui falar com Deus Que muda a história Que pode mudar Deixa eu falar uma coisa para você Ele pode resolver Basta ele querer Também não é obrigado não A Bíblia é bem clara Tudo é possível Possível Sabe o que é possível? Quando você convida alguém Para ir na sua casa E a pessoa diz É possível que eu vá Ela diz que vai? É só para você não achar Que possível Já vai acontecer Porque tem gente Que se não acontecer Vai para o inferno Escute só Acabou o culto Oração final Vai em paz Deus te abençoe Te guarde Resplandeça o seu rosto Sobre ti Tenha o zelicórdio Te dê a paz Eu falei Paz Agenda Beleza Está tudo junto Três horas da manhã Três horas da manhã Da madrugada Do dia seguinte Meu telefone toca Três horas da manhã Acordei E aí O cara falou Seu Cláudio Eu falei Sou eu Ele falou Eu estou Com a sua Agenda Escute só Eu gritei Aleluia Minha mulher acordou O que é que foi? Eu falei Milagre Não se mete Volta a dormir Que isso é Na outra repartição da cama É na minha região Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa Para você Deus está esperando Você agir Você fazer Ana estava chorando O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem Dorme chorando Não dorme Chora a noite toda Chora, chora, chora Chora, chora E deixa amanhecer Não O que a Bíblia está dizendo É que o choro O ambiente de dor Tem que criar em você Uma postura de mudança Para que a sua história mude Ana chegou e falou Quer saber de uma coisa? Eu estou afim de ficar grávida Que se dane penina Que se dane elcana Que se dane ali Que se dane Que se dane Que se dane Foi lá e falou Senhor Estou precisando de um filho Essa maluca aí Só vê a cueca do elcana Já engravida E eu é serol 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 E não sai nada de mim Isso é uma tradução minha Desculpa, meu irmão O pastor está ali Depois ele se vira E conserta Vai falar que eu estava aqui Soltando pipa É uma verdade Beleza Escute só Estava lá E Ana E Ana E pronto Ana falou Eu vou mudar minha vida Por quê? Porque Deus quer mudar E você quer mudar? Deus disse Eu bem sei os pensamentos Que você tem a respeito de vós São pensamentos de paz E não de mal E eu estou afim de dar a você O que você Deseja Mas está ruim de trabalhar contigo Porque tu sabota a missão É difícil E agora a Ana está lá E foi lá e falou com Deus Senhor Ó Estou precisando de um filho Aí o sacerdote Que sempre estava lá Mas nunca notou A Ana Olhou para a Ana E falou Oi Ana Tu chapou Pô A mulher já estava Aburrecida com o marido Que achou Que ele era melhor Que sete filhos Que otário Sabe nada de mulher A outra maluca Ficou gritando para ela Eu tenho Você não tem Olha aqui Eu caninha um Eu caninha dois Eu caninha três E você não tem nada Sua sequinha E agora o único Que poderia oferecer Apoio a ela Quem era? O sacerdote O que o sacerdote falou? Eu não Ana Não é à toa Que você é a mulher Do eu cana Certo? Você chapou o coco Ana Você está bêbada Presta atenção Ô Olha para mim aqui Eu já estou terminando Ó Escute uma coisa Que eu vou falar para você O satanás está afim Que você Perca E Deus está afim Que você E você Decide Lembra? Você decide Ah pastor Eu quero perder Então perca Quem sou eu Para tirar você O privilégio Da derrota Vazcaíno Eu na verdade É brincadeira É brincadeira Já estou passando Olha que eu não tomei O remédio Escute isso só Olha para mim Está lá Deus pode dar vitória Para a Penina Sim ou não? Sim Mas ela recebe Porque Deus gosta mais de Ana É Tinha um negócio assim Deus Era mais amigo da Ana Não querido É postura Após aquela Aquele posicionamento de Ana Ela volta para casa E fala para o Eucana Vem meu filho Pode vir quente Que agora Já falei com o Eterno Ela engravidou Olha que beleza Já tem o que quer Sim ou não? Pois é Tem gente que é só Conseguir o que quer Que nem volta mais na igreja Não quer saber mais de Deus Ah eu quero uma casa de campo Para quê? Para não ter tempo Para ir para a igreja? Até para trás Eu encontrei com um cara assim Estava querendo um negócio Falei rapaz Deus vai fazer prosperar Comprou uma casa de praia Acabou Não conseguia mais ir na igreja Encontrei com ele Ele falou Pastor Estava rundinha Porque Muito teléfono Muito compromissoso Muitos negócios Eu falei Nossa Deus está atrapalhando Sua vida Ele falou É pastor Porque nós estamos indo Todo domingo Para a casa de praia Eu falei Vem cá filho Que nós vamos orar Pode eu tirar Essa casa de praia Tirar um pouco Desse dinheiro Tirar um pouco Desse recurso Que está te levando Para o inferno Ele falou Pastor Domingo estou lá Porque tem gente Que é só receber Que vai embora A Ana A Ana Preste atenção Ela tem o que quer Sim ou não? Sim ou não? Sim Mas um belo dia Ela volta Como disse que voltaria Ela disse Eu vou criar este menino E quando ele desmamar Eu vou levar E vou colocar este menino Na presença do Isso Isso é gratidão É cumprir aquilo Que prometeu É entender que Deus Está à frente de tudo Agora ela chega lá E fala assim Ô Eli Lembra de mim? Está vendo esse garotinho aqui Essa moquinha? Pois é Por ele orava Eu Ele é resultado Da minha oração Ele é resultado Da minha postura Porque sucesso querido Você está vendo alguém fazer 20 anos De ministério 22 anos Nem sei Cantou na Santa Ceia Mas é com muito trabalho É muito trabalho Porque você quer vencer na vida Você quer ter gratidão Vença primeiro Mas para vencer Tem que trabalhar Aí não estuda Vai fazer a prova do Enem Põe a mão em cima E diz Senhor meu Deus O Senhor é comigo Ele diz Aí não Aí eu quero passar no Enem Deus diz É não Isso Ah estudar letras apagadas Ciências ocultas Não quer estudar Quer casar Eu falo de casamento direto Hoje tem gente fazendo sabe o que Não consegue lidar com gente Arruma bicho E bota nome de bicho Em gente Esse dia a mulher falou O Antônio Quem é Antônio? Ela falou O meu cão Falei O marido deve chamar Rex Eu não é verdade Invertendo os valores desse jeito Não estou falando mal de bicho Não Só quero te dizer uma coisa Você quer vencer? Aprenda Certo? A gerenciar suas emoções A mudar sua postura Ana agora está lá Diante de Deus Sabe para quê? Para entregar Samuel O único filho que ela tinha Mas ela é grata a Deus Porque ela não tinha nada E sabe que O que tem Só tem porque Deus Deus Tudo que você tem é de Deus Para de achar que você tem alguma coisa Você não tem nada Se Deus se esmaia Ele fala assim Dá um pulinho aqui em cima agora Pronto, assim Pode ser Inteligente Pode ser burro Porque burro também morre Morre, morre, morre Não é um privilégio só Dos inteligentes, não Pode ser rico e pobre A pobre morre, gente Ok Igualdade E como diz o ditado chinês Quando o jogo de xadrez termina Se você é um peão ou um rei Vai para a mesma caixa É assim que funciona A vida está esperando Você mudar Para você ter momentos De gratidão Aliás, se você não é capaz De ser grato pelo que tem Você nem merece Alcançar o que deseja Olha só Ana está lá Deixou o Samuel O Samuel está trabalhando Ana vai visitar o Samuelzinho Uma vez por ano Um belo dia Ana chegou lá O sacerdote ali Depois você vai ler Que eu não sou obrigado a ler tudo Que é rapidinho O sacerdote ali Falou assim Ô cana Esse menino seu É maneiro Foi Ana que trouxe Então faz o seguinte Vai para casa E faz fim na Ana Menino Um fim Dois fios Três fios Pensa numa mulher fértil Porque gratidão Gratidão Faz você alcançar mais Do que você merece Aprenda a ser grato Saiba que Deus está no controle De todas as coisas E Ele é bom É isso Agora por favor Nunca diga Que Ana foi melhor Que Penina Ah mas O filho de Ana Se chamou Samuel Tá bom Fala o nome do outro Filho da Ana O que a Bíblia está querendo dizer É que pessoas podem estar No mesmo dia No mesmo lugar Vendo e ouvindo As mesmas coisas E saindo de lá Com resultados diferentes Isso não tem a ver com Deus Tem a ver com a postura Do ouvinte Todos recebem A mesma ferramenta Mas o que vão fazer com ela É uma decisão De cada um Então hoje Nós estamos aqui Para agradecer Na verdade Certo O ministério Dessa menina Tão talentosa Mas muito mais do que isso Deus está nos dando Uma oportunidade De mudar de vida hoje Entendendo que a oportunidade Foi lançada Tá assim Tá lá Quer ir para o novo testamento Para a gente terminar Vamos lá O salvador está na cruz E o que que tem ao lado dele Dois ladrões Jesus pode salvar Qual dos dois? Ele pode salvar os dois É legal que quando Como é fácil Trocar o tom E estabelecer a dúvida Foi só eu trocar o tom Eu perguntei a primeira vez Pode salvar os dois? Todo mundo disse pode Eu falei Pode salvar os dois? Sei lá né Eu até sabia Na primeira vez Agora eu nem sei É isso aí Querido Tem gente fazendo isso Com muita maestria E botando dúvida Na cabeça De gente De gente Que tinha certeza Isso é língua portuguesa Você pode dizer não Falando sim Falando sim Dizendo não Se eu falasse Pode trazer água pra mim E você dissesse Pois não Você falou o que? Sim Dizendo não Se eu falasse Me traz água Você falasse Pois sim Você falou não Dizendo sim Certo? Você tem a palavra graça Som sal pela graça Salvação não é de graça Hoje você está uma graça O que você está achando graça? Um montão de graça Coisa O que é coisa? Coisa não é nada Mas explica tudo Estou sentindo uma coisa estranha A coisa está feia Depois eu tenho uma coisa Para te falar Já virou até verbo Eles estão coisando Olha na verdade É Olhe pra mim Olhe pra mim Por favor Não perca Não perca Não perca Não perca Não perca A vida está esperando por você E o que você está fazendo? Esperando Deus E Deus fala Eu estou aqui E você fala E eu também Então vá viver o incrível Saia dos bastidores da vida Suba no palco Protagonize suas próprias histórias Para de querer ser O que as pessoas pensam que você é Aprenda Aprenda uma coisa E eu fecho Aqui Quer viver com gente? Respeite a decisão dos outros Uma vez Jesus falou Um cara chegou pra Jesus E falou assim É O que eu falei Eu pra ajudar a vida eterna? Jesus falou Tu conhece os mandamentos? Eu falei Não só conheço Como pratico Estou afim de ir para o outro nível Jesus Esse eu já faço Vamos para o outro Jesus falou Caraca Tu quer ir para o outro nível? Maneiro Estou procurando gente Que quer ir para o outro nível Fantástico Tu quer? Então vão rapaz Isso é sensacional Então faz o seguinte Vá vende o que tu tens Dá o pó Terá o tesouro no céu Depois você vem e me segue Ele falou Ih mano Esse nível não é não Poxa Entristeceu e foi embora Jesus falou assim Ô vem cá cara Não vai não Eu vou facilitar as coisas pra você Não Jesus respeitou a decisão dele Você quer ir embora? Então vá É isso que você quer? Mas eu não vou negociar meus princípios Pra ter você perto de mim Isso fique claro Você quer andar comigo? Eu não vou negociar A vida está esperando por você Então eu queria que você ficasse de pés Agora Pode ficar Feche o olho Ninguém vai pegar nada seu Se tiver algo de valor É melhor segurar Sei lá quem está aí Feche seus olhos Feche aí curioso Feche aí seus olhos Eu quero orar Ó Em nome de Jesus Muitas vezes Estamos envoltos em situações As quais Nos sentimos Como vítima Vítima do sistema Sentimos Vítimas Da ação das pessoas Mas as oportunidades Têm sido lançadas Pra todos E algumas pessoas Em algum momento Despertam Entendem que aquele É o momento Mais importante Da sua vida Pra mudar De fase Pra mudar O ciclo E nós somos gratos Por isso Assim como a Bruna Hoje agradece E comemora Sendo grata Nós também somos Gratos Pelas oportunidades Que o Senhor Nos tem concedido Por tua misericórdia Pelo teu cuidado Pelo teu filho Naquela cruz Ó Deus Pagando uma dívida Que não era dele Pra nos isentarmos De uma dívida Que não tínhamos Como pagar Do teu Espírito Santo Companheiro Consolador Amigo Somos gratos Ó Deus Ajuda-nos a entender O valor Das pequenas coisas Ajuda-nos a entender Homens e mulheres Que nos proporcionaram Oportunidades Primeiro nossos pais De estarem nesse mundo De estarmos Neste mundo Depois pastores Tantas pessoas Que fazem parte Da nossa história Nos dando oportunidades Eu estou aqui Família Agradeça Poderia ser melhor Poderia Então lute Para que seja Poderia ser pior Poderia Então administre bem Para que não seja Mas nesta noite Com liberdade Com liberdade Séria séria Onde ninguém Que pode mudar de postura Que pode mudar de postura E mudar sua história Para sempre Chega de vergonha Chega de humilhação É hora De voltar para os caminhos Do Senhor Do Senhor Ou recebê-lo Pela primeira vez Todos de olhos fechados Fechados É hora Até a próxima Legenda Adriana Zanotto